Oi oi galera, eu sou a Raíssa, você está no canal Um Livre Só e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram as 10 melhores leituras de 2017 No meu vídeo de 10 livros para ler em 2018, eu disse que nesse vídeo aqui eu contaria pra vocês se eu consegui ou não cumprir a minha meta de leitura de 2017 que era de 60 livros Bom gente, eu não consegui, mas pelo menos eu li o mesmo tanto de livros que eu já vinha lendo há muito tempo que foi 50 livros, eu vou deixar o link de um post no blog, no box de informação nesse post do blog eu listo todas as leituras de 2017, então passam por lá pra conferir Antes de começar a mostrar pra vocês as 10 melhores leituras de 2017 eu queria fazer uma menção honrosa de um livro que não está nessa lista porque ele é uma releitura e é um dos meus livros favoritos da vida mas como foi a primeira vez que eu li ele numa edição bonita, bem feita, com notas de rodapé e tal eu queria mostrar esse livro pra vocês e como ele é meu livro favorito da vida eu sempre vou arrumar uma desculpa pra recomendar esse livro pra vocês aqui que é Drácula de Bram Stoker Gente, vai sair resenha desse livro aqui no canal dia 30 de janeiro, às 10 da manhã então se inscrevam e principalmente cliquem no gostei porque assim o Youtube te avisa sempre que tiver vídeo novo por aqui e não deixa também de ativar as notificações porque a resenha desse livro ficou muito boa eu fiz ela com muito carinho pra vocês Eu organizei esse vídeo em formato de ranking então vou mostrar pra vocês do décimo para o primeiro colocado sendo o décimo colocado o menos melhor livro que eu li em 2017 se é que isso faz algum sentido e o primeiro lugar o melhor livro que eu li em 2017 pra todos os livros que já tiverem saído resenha aqui no canal vão estar listados aqui embaixo então não deixa de dar uma olhadinha aqui embaixo pra poder conferir a resenha desses livros Em décimo lugar eu separei uma história de verão da Pan Gonçalves eu já acompanho o trabalho da Pan há muito tempo desde a época do blog Garota It Sim, eu sou dessa época e Uma Estela de Verão foi o primeiro livro dela que eu li e assim, agora eu quero ler tudo da Pan porque é um livro super rápido de ler uma leitura super fluida super fácil eu só gastei dois dias pra ler esse livro, gente porque eu tinha coisas pra fazer nesse intervalo aí mas dá pra ler em um dia tranquilamente e aborda temas, assim, muito importantes de uma forma muito leve vai sair resenha terça-feira que vem então já sabe, clica no gostei e se inscreve pra você não perder a resenha desse livro em nono lugar eu coloquei Viaja ao Centro da Terra do Julius Verne foi o primeiro livro do autor que eu li já saiu resenha aqui no canal eu adorei esse livro, gente o Julius Verne, ele escreve de um jeito tão leve e tão fácil e a história tem um tom de aventura tão bom que assim, é muito amorzinho ler esse livro é muito gostoso ler é uma leitura super fácil, super rápida de fazer o livro é fininho e essa edição da Zahar tá assim, incrível tem notas de rodapé que ajudam a leitura então pra quem gosta aí de livros de aventura eu recomendo muito essa história em oitavo lugar eu dei uma roubadinha e coloquei uma história que eu já conhecia mas que não é uma releitura eu tô falando do roteiro do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam da J.K. Rowling gente, eu amei aquele filme pra quem acompanha o blog e o canal sabe o quanto que eu gostei pra quem não leu a crítica do filme lá no blog vou deixar na box de informação e assim, foi o primeiro roteiro que a J.K. Rowling que é a minha autora favorita da vida escreveu então é óbvio que eu ia ler esse roteiro porque eu amei o filme o Newt Scamander é um personagem sensacional e aqui vocês vão encontrar exatamente a história do filme então por isso eu recomendo vocês fazerem a leitura depois de assistirem o filme e é incrível o livro parece ser grosso, gente mas como ele tá em formato de roteiro mesmo deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó não sei se vocês vão conseguir ver mas enfim dá pra você ler ele em um dia eu li esse livro em um dia eu amei essa edição da Roku tá maravilhosa, ó tem uma jacket aqui super bonita a edição tá muito linda e tem ilustrações ao longo do livro todo deixa eu ver se eu acho alguma aqui pra mostrar pra vocês e o papel do livro também é de muito boa qualidade o livro tá assim, lindo saiu resenha aqui no canal também vai estar todas no box de informação em sétimo lugar eu coloquei uma leitura que eu fiz pro projeto Lendo a Violência e o Conflito pra quem não sabe do que eu tô falando vou deixar a playlist completa nos cards pra vocês assistirem eu ainda tô devendo a resenha desse livro pra vocês mas fiquem de olho que ela deve sair muito em breve aqui no canal que foi A Menina que Roubava Livros eu li esse livro, gente já tendo visto o filme antes ou seja, eu li esse livro iludida, achando que eu não ia me emocionar e que não ia chorar mais do que eu chorei no filme porque afinal de contas eu já conhecia a história mas foi impossível não me emocionar com essa história e foi impossível não me encantar de novo com a Lizzie e a família dela a gente tem aqui uma história entre um pai adotivo e uma filha e até a mãe dela mesmo que é assim, super encantadora e o amor desses dois pelas palavras, pelos livros é assim, sensacional é muito tocante de ver e é uma história narrada pela morte então o livro fica muito mais interessante por causa disso é uma história incrível que eu recomendo muito que vocês façam a leitura eu não sei se vale colocar o mesmo autor duas vezes no mesmo vídeo mas eu fiz isso então Vidas Muito Boas da J.K. Rowling tá aqui na sexta posição esse livro na verdade é a transcrição de um discurso que ela fez no ano de 2008 na Universidade de Harvard e que chegou em 2017 aqui no Brasil por que que esse livro tá aqui eu vou ler o subtítulo deles pra vocês entenderem o que eu vou falar as vantagens do fracasso e a importância da imaginação eu sou uma grande fã da autora então eu conheço um pouco da história dela eu já li uma biografia já li várias coisas a respeito e aqui nesse livro nesse discurso ela vai usar a experiência dela com o fracasso e a imaginação pra poder fazer um discurso extremamente motivador eu adorei ter experiência de ler esse discurso além dessa edição tá maravilhosa tem várias ilustrações assim é incrível incrível, incrível, incrível eu quero ler até a lista de compras dessa mulher porque tudo que ela faz é absolutamente sensacional eu falei um pouco mais desse discurso no meu vídeo de leituras do mês de dezembro vou deixar nos cards pra vocês assistirem mas se vocês tiverem interesse de uma resenha só sobre esse livro aqui me fale aqui embaixo nos comentários que aí eu preparo e faço pra vocês em quinto lugar eu coloquei O Sorriso da Hiena do escritor nacional Gustavo Ávila gente que livro bom e que livro impactante assim é impossível ler O Sorriso da Hiena e ficar indiferente esse livro me marcou tanto que eu acho que é uma história que eu nunca mais vou esquecer assistam lá a resenha que assim eu adorei fazer aquela resenha então ela ficou muito boa e eu recomendo demais a leitura desse livro em quarto lugar eu dei uma roubadinha e coloquei dois livros um encerra uma trilogia e o outro é um livro extra dessa trilogia eu tô falando de The Beauty of Darkness o terceiro e último volume da trilogia Crônica de Amor e Ódio e o livro extra Crônica de Morrigan os dois tem resenha aqui no canal e vão estar no bloco de descrição vamos falar primeiro de The Beauty of Darkness gente a trilogia como um todo acabou se tornando uma das minhas favoritas da vida os dois primeiros livros inclusive estão na minha lista de 10 melhores de 2016 então já deu pra notar que eu adorei aqui a autora conseguiu criar uma fantasia em que a fantasia é uma linha tênue mas ao mesmo tempo o romance que tem aqui não fica não põe um destaque muito grande e também as intrigas políticas não tornam o livro chato então a autora conseguiu dosar muito bem esses três elementos pra construir o que ela queria e o final desse livro eu achei interessantíssimo a Lia é uma personagem feminina super forte então vale muito a leitura assim como Crônicas de Morrigan que é um livro extra que vai contar sobre a formação aí desses três reinos que a gente conhece na trilogia original e a gente vai conhecer a Morrigan e a Gaudrell que são assim mulheres fortes também é um livro super fofinho de ler deixa o coração quentinho enfim eu recomendo demais a leitura desses dois livros gente eu não sei se vocês já perceberam mas apesar do meu gênero favorito ser fantasia a gente tem muito poucos livros de fantasia nesse ranking os três primeiros colocados não são livros de fantasia inclusive os dois primeiros são livros de ficção científica mas o terceiro colocado é um livro sobre a segunda guerra mundial eu tô falando de A Guerra Que Salvou a Minha Vida da Kimberly Bradley gente apesar desse livro ser um livro ambientado na segunda guerra a guerra aqui não é o elemento principal mas ela é sim apresentada tem sim falando sobre a segunda guerra então pra quem gosta de livros de guerra esse livro aqui é sim uma boa pedida mas é uma história sobre família sobre amizade sobre amor enfim gente é um livro que vai te deixar com o coração quentinho é uma história linda o final desse livro me deixou extremamente aflita mas eu adorei essa leitura eu adorei poder fazer a resenha desse livro e poder apresentar essa história pra vocês e pra quem não lembra em 2016 que foi o ano que esse livro foi publicado aqui no Brasil ele tava no vídeo de melhores leituras de um monte de gente aqui pelo booktube em listas em blog instagram como o melhor livro que as pessoas leram naquele ano e assim valeu toda essa hype esse livro é realmente um livro incrível muito bem escrito e com uma história linda que vale demais a leitura em segundo lugar eu coloquei Jurassic Park do Michael Christian eu acho que é assim que se pronuncia eu cresci acompanhando essa história através dos filmes né mas o que pouca gente sabe é que Jurassic Park foi concebido mais ou menos em conjunto as duas coisas livro e filme o autor começou na verdade escrevendo um roteiro viu que ele precisava se aprofundar escreveu o livro e em 93 ele escreveu o roteiro e o filme foi adaptado com direção do Steven Spielberg que também é um filme incrível mas o livro é melhor porque ele é mais sutil o final é diferente mas o que me faz gostar tanto dessa história tanto nos livros quanto nos filmes é que ele vai apresentar pra gente arrogância humana ao querer controlar a natureza e achar que ele pode controlar e manipular a natureza só que aqui mostra pra gente que em algum momento alguma coisa vai dar errado então esse livro é incrível foi uma das resenhas que eu mais gostei de fazer aqui pro canal e esse livro se tornou um dos meus livros favoritos da vida então eu recomendo muito essa leitura porque é um livro incrível em primeiro lugar o melhor livro que eu li em 2017 foi o planeta dos macacos do Pierre Bully e também acabou se tornando um dos meus livros favoritos da vida eu criei interesse por ler essa história depois de ver uma resenha da Isabela Lubrano do Ler Antes de Morrer e eu gostei de tão maneira desse livro que eu saí recomendando ele pra todo mundo e já dei ele de presente pra umas duas pessoas primeiro ele me conquistou pela linguagem gente nós estamos falando de um livro de ficção científica clássico então eu achei que a linguagem desse livro fosse ser muito mais rebuscada e não o que eu encontrei aqui foi um livro super fácil de ler o autor vai direto ao ponto não fica enchendo linguiça não fica colocando explicação científica demais no livro o que torna a leitura muito interessante e mesmo sem ele colocar muitas explicações científicas no livro você consegue entender do que ele está querendo te passar o que ele está falando e aqui ele vai propor uma inversão de papéis entre humanos e animais nesse livro aqui a espécie racional que tem os governantes dos cientistas que é dotada de fala que usa roupas enfim são os macacos poderia ser qualquer outro animal aqui mas ele escolheu usar macaco e foi uma ideia muito inteligente eu imagino que no ano que esse livro foi publicado deve ter causado um furdunço danado e os humanos são a espécie irracional que não são dotados de fala que vivem nas florestas e que andam nus então os cientistas macacos vão fazer testes em humanos só que a gente tem um cientista um astronauta desculpa que a nave dele saiu da terra e acabou caindo nesse planeta então ele vai ser um humano dotado de fala racional num planeta em que os macacos são a espécie racional então depois de passar por alguns perrengues por causa disso a gente tem caçadores de humanos nesse livro gente é incrível o que eu escolho fazer aqui ele vai esses cientistas vão apresentar para ele as pesquisas deles tem uma cena que eu acho emblemática nesse livro que é tá lá um cientista mostrando para ele os testes que eles fazem em humanos no cérebro de humanos e aí ele pergunta para o astronauta lá na terra vocês fazem isso também e ele responde sim em macacos e fica ofendidíssimo então além disso tudo a gente ainda tem não deixa de ter um certo choque de culturas nesse livro o que é muito interessante foi uma das resenhas que eu mais gostei de fazer aqui para o canal assistam eu vou deixar nos cartas para vocês assistirem porque assim esse livro é incrível 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 vocês precisam conhecer essa história bom gente é isso espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês tem alguma lista dessa de melhores livros de 2017 não deixe de me contar aqui embaixo nos comentários quais foram esses livros se você gostou desse vídeo clica muito em gostei para me ajudar na divulgação se inscreve no canal se ainda não for inscrito e se for para qualquer um dos livros que eu mostrei aqui nesse vídeo que eu recomendo demais a leitura compra usando o link que vai estar aqui embaixo comprando qualquer livro usando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos você ajuda a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra não deixa de passar lá no blog seguir o canal em todas as redes sociais os links vão estar como sempre no box de descrição é isso beijo tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau